Sim, 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 sim Pelos céus, pelos águas, além das animais Sejam os desconhecidos, que amor façam os nossos luzes Somos todos passarinhos, todos vamos voar Dê um abraço, vale, dê um carinho Que passarinho, minha boca beija tua Beijo de passarinho, de passarinho Somos todos passarinhos, vamos junto a voar Dê um abraço, vale, dê um carinho Que passarinho, minha boca beija tua Beijo de passarinho, de passarinho Somos todos passarinhos, vamos juntos amanhã Quem for passarinho, e sempre passarinho Cantar comigo passarinho, assim Vamos lá! Vamos lá!